A Dribax é fabricante, todos os nossos produtos são revisados por especialistas na costura, e então, encaminhadas para a expedição para chegar aos endereços de nossos clientes. Bolsa produzida em nylon 600 impermeável, a bolsa mais resistente, contém um bolso com um saco na lateral para separar roupas. Sujas ou tênis, um bolso chapado na frente, com alcas de ombro com regulagem. Bolsa esportiva de viagem para que você possa garantir maior praticidade para transportar seus pertences à bolsa e uma excelente opção. Alcas Duas manuais com suporte superior para junção, uma de ombro regulável. Fechamento, zíper 08 e puxadores 08 grosso, resistente. Compartimentos principal amplo para o transporte dos kimonos e pertences esportivos, bolso ou bolso externo que facilita o manuseio dos pertences de forma prática e funcional. Gostou desse produto? Adquira já no primeiro link da descrição ou no comentário fixado.